Um comerciante que havia adquirido 11 motocicletas em Manaus, capital do Amazonas, as trazia em uma carretinha. Mas só deu falta dos veículos quando foi abordado pelos policiais próximo à ponte sobre o rio Madeira, na BR-319. De imediato, o homem ficou bastante abalado, sem entender como o semi-reboque, que estava atrelado à caminhonete, tinha desaparecido. Os policiais souberam que a história do homem era verdadeira, quando conferiram que os documentos apresentados por ele eram verdadeiros. Os agentes resolveram realizar o caminho contrário à viagem, na suspeita de que a carretinha pudesse ter desatrelado do engate. E foi exatamente o que aconteceu. No meio do mato, numa região sem moradores e a dezenas de quilômetros do local da abordagem, os policiais encontraram todas as motos, com sinais claros de que o veículo tinha se soltado do engate, resultando num capotamento e danos em algumas motocicletas. No final, o comerciante ainda agradeceu aos policiais pelo auxílio na recuperação dos bens e seguiu viagem em sentido capital de Rondônia.